Eu acho que no final do campeonato, esta equipa vai ficar do meio da tabela para cima. Estou a dizer-lhe publicamente, é porque acredito verdadeiramente que o Estoril é mais aquilo que a tabela reflete neste momento. Por isso, esperamos um jogo difícil, cabe-nos a nós. Dentro destes dias, trabalhamos estrategicamente para este jogo, para defrontar esta equipa. Agora, em algumas situações que tem como ponto mais forte, penso que é uma equipa interessante em termos ofensivos. Depois, defensivamente, tem sofrido, é verdade, mas muitos dos golos têm sofrido, esquemas táticos defensivos, ou seja, nos lances de bola parada. Sim, é um dos pontos fortes. Há um bocado não entrei por aí, porque não queria falar dos golos. O Estoril tem mais um que nós, é verdade, tem 14, nós temos 13, mas pronto. Então, andei ali às voltas, eu não sei o quê, mas pronto, já que o Hugo falou nisso. É uma realidade. Eu acho que o Estoril, em termos ofensivos, tem muita qualidade. Tem o Heriberto, que é um jogador rápido, tem o Cassiano na frente, que é o tal avançado chato. Nós chamamos de chato, não só como referência, como homem, referência na frente, também faz movimentos muito interessantes a atacar o espaço. Tem o Rafik, que joga o do centro do lado direito, é um jogador muito interessante com bola. Tem os médios, que jogam bem, jogam muito bem, qualquer um deles. Tem dois laterais, dois miúdos, um da formação do Benfica e outro do Braga, onde o Tiago Araújo e o Rodrigo, onde tem muita qualidade ofensiva também. Os três, o Volnei, que é o central da direita, é formado no Estoril, mas tem uma escola interessante. Os outros dois, também com essa escola, onde sabem pisar, sabem o que fazer quando tem bola. Sem bola, aquilo que eu digo, sofreu 20 golos, 10 golos foram de bola parada. 11 contra 11, desde que o Vasco pegou na equipa, não sofreu golos quando as equipas estão no jogo jogado, ou seja, dinâmica em posse, não sofreu golos. Sofreu contra o Benfica de canto, sofreu contra o Portimonense neste último jogo de canto também. E contra a vitória, quando ficou em inferioridade numérica, e sim. Por isso é que eu digo, vai ser um jogo, se olharmos para a tabela, teoricamente fácil. Na minha opinião, naquilo que vai ser o jogo em si, vai ser um jogo difícil. Eu acho que é a base. O único resultado que permite ganhar pontos é não sofreu golos. É a base, é a base. Mas atenção, o processo defensivo não tem que ver só com a linha defensiva e guarda-redes. É um trabalho coletivo, onde os nossos, e como vocês sabem, e eu prologio muito aquilo que é esse trabalho dos homens da frente, nomeadamente dos avançados, dos aulas, dos médios, estou a falar quem joga à frente da linha defensiva, nos diferentes setores. Isto é um trabalho coletivo. Muito daquilo que é o não sofreu cá atrás tem que ver exatamente com essa pressão que nós fazemos mais alta. Eu acho que é fundamental. Por isso, passa sempre por toda a gente e não pela linha defensiva e pelo guarda-redes. Mas é, sem dúvida nenhuma, a base para essa solidez, para essa consistência como equipa.